Olá, eu sou o Paulo Reis, aqui comigo a Nathara Reis, nós somos do Estúdio Reis Arquitetura e vamos apresentar para vocês o Estar Perto, nosso ambiente para a Casacor Goiás 2024. Quando a gente fala de ancestralidade, eu acho que ancestralidade nada mais é do que receber as histórias que os nossos antepassados, os pais, os avós nos contavam. E a arquitetura nada mais é do que também contar um pouco da nossa história. Quando eles deram o tema de presente ou agora, a gente usou isso como conceito mesmo para o projeto. Então a gente começou a fazer uma pesquisa sobre a questão da ancestralidade e para a gente brasileiro, falar de ancestralidade e não falar de paus originários é quase um pecado. Então a gente começou a nossa pesquisa entendendo quais as referências que nós tínhamos e como nós somos influenciados por esses povos. A terra é meu corpo, a água é meu sangue, o ar é meu sopro, o fogo é meu espírito. Eu acho que o grande barato do projeto foi isso, contar a nossa história através de produtos maravilhosos, de imobiliários incríveis. As texturas foram o pontapé do projeto, a gente quis trazer elementos naturais como fibra, textura de linho, texturas diferentes nas paredes, no MDF que nós escolhemos a Guararapes, no Carvalho Natural. Ele traz a impressão do natural, da lâmina natural de madeira, mas é um produto certificado, que não agride a natureza, então é algo que a gente sabe que é sustentável, mas que traz essa sensação do natural, que era o que a gente precisava para o ambiente. Então a gente vem com a tapeçaria que tem uma pegada um pouco mais artesanal, as obras de arte são obras de arte de artistas locais que trabalham com produtos do cerrado, com sementes, com cápsulas, sempre trazendo muito verde, porque é algo que a gente gosta muito de trabalhar também, e usando o mobiliário brasileiro, que é a nossa grande paixão. A minha dica extra é, vou falar um pouco de tendência, então nós usamos curvas no ambiente, usamos curva no painel, no banco, no mobiliário, no tapete, e além da curva, nós usamos texturas diferentes. Então no painel de pedra, nós deixamos ele mais natural, com frisos, usamos um outro painel de MDF, da Guararapes, que é o carvalho natural, liso, e ainda usamos o tijolo como elemento vazado, então nós fizemos essa mescla, esse mix de texturas no ambiente. E esse foi o nosso projeto Estar Perto, espero que tenham gostado e até a próxima!